Pessoal, meu nome é Juliane Castro, sou advogada, o ABTO 9548. Esse daqui é o advogado Lucas Custódio, algemado mão e pés. Ele estava tentando defender o Tarso. Eu estava tentando acompanhar meu clipe. O Tarso é cantor, o Lucas também é cantor, a dupla Jorge Lucas e Gustavo. Eles estavam hoje tocando em um evento aqui em Itacoaralto, algemado mão e pernas também. Esse outro rapaz aqui também está algemado mão e pernas, sem resistir à prisão. E aí está sendo feita essa abordagem, trouxeram para a delegacia, sem nenhuma necessidade. Eu sou uma pessoa que não tem nada a ver com nenhum doleiro, não conheço você, não conheço ele, não é um cantor. E estou aqui, o Anamu falou que eu, desacatei eles, me pegaram lá no meio do público e todo mundo estava gritando. E eu fui o escolhido. Eu preciso acompanhar o Lucas agora? E eu fui o escolhido que estava lá e estou agelando aqui.